E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart, mano No vídeo de hoje trazendo aqui mais um vídeo insano pra você A sensibilidade perfeita aí do seu Redmi Note 7, tá bom? Então é nóis, tamo junto, se você não for inscrito já escreve, dê seu like, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, ok? Então tô treinando aqui no Free Fire pra subir aquele capasão insano, beleza? Essas configurações aí a gente, eu verifiquei aí com o nosso amigo Carlos Eduardo, tá bom? Vou deixar o canal dele também na descrição do vídeo, também do Tio Caronha, Black F Game e Jetplayers, tá bom? Então o Carlos Eduardo, mano, ele me ensinou uma configuração zona insana, beleza? Eu só precisei adaptar aqui a minha jogabilidade, beleza? Então ficou insano demais, então valeu Carlos, tamo junto, é nóis E lembrando aqui a configuração pra subir capa, beleza? Se você quer de movimentação, mano, deixa muito like, comenta aí no vídeo que a gente pode estar trazendo também, tá bom? Então o Redmi Note 7 já é bom e com essa configuração, mano, vai ficar ainda melhor, mano Vai ficar muito, muito top, beleza? Então é nóis, tamo junto Vamos só caçar aqui um carinha agora pra gente já testar essa nova configuração aqui Beleza? Já configurei, já deixei aqui insano Daquele jeito pra subir aquele velho capão aí no Free Fire, ok? Então é nóis, tamo junto E foi! É não, mano, tô aqui ainda Opa, já tem um cara aqui, ó Já vamos tentar subir o capão aqui nele De P90, não foi? Beleza Vamos pegar aqui um gelinho, vamos jogar um gelinho aqui na frente dele Opa, ele já jogou o gelinho, ele vai vir pra cima E vamos subir o capão, é nóis Opa! Já foi aquele capãozinho insano, então ele veio pra cima e tomou, mano Ó, já tem um cara ali na casa Vamos pegar aqui o cover aqui que traz essa árvore, mano Vamos pôr aqui a Scar E vamos puxar um capãozão de longe, mano Eu acho massa esse capão aqui de longe, mano Ó, pressão Isso na cabeça, ó, opam! Capãozão insano, é nóis, tamo junto Beleza? Essa aqui é a configuração perfeita aí pro Redmi Note 7, beleza? Então é nóis, tamo junto Você pode ver que agora tá conseguindo subir o capãozão insano aí em todo mundo, beleza? Então é nóis, tamo junto Vamos caçar aqui alguém E você pode verificar que a sensibilidade fica muito, muito boa Ó, já tem um cara chegando aqui de carro Vamos tá saindo aqui da casa, vamos tá confundindo ele aqui Beleza, vamos pegar aqui Ó, já tem um cara aqui, costa, atirando nóis Beleza, vamos tirar aqui a arma da mão, correndo aqui, ó No cantinho da parede Beleza, não tá aqui Ele vai vir pra cima E aí a gente já vai, ó Se a gente tiver aquele capãozão, não deu? Vamos dar um pulinho aqui Opa! Só no coco, ó Então é nóis, tamo junto, galera Você pode ver aí que realmente a sensibilidade do aparelho ajuda demais, mano É só arrastar um pouquinho pra cima o dedo E já tá subindo aquele capãozão insano Então conta uma grande vantagem aqui no Free Fire, beleza? Mas nós tamo junto Ó, mano, já tem um cara ali, véi Ó, ele já tá passando aqui Não deu certo Vamos pular aqui a janela Vamos pra cima dele Já deixei ele meado Então vamos tentar subir aquele capãozão insano Beleza? Vamos tentar aqui pegar a couve, não deu? Ó, e o cara já veio pra cima também Não tá subindo aquele dedo Opa, subindo o dedinho pra cima Opa! Mano, fica muito, muito bom, mano Só subir o dedo O capãozão sobe insano, beleza? Ó, mano, já tô escutando o passo Ó, o cara tá passando ali Vamos tentar subir o capão Já subiu o dedinho pra cima, não deu certo Vamos pegar aquele na mira, mano Vamos pegar aquele na mira, daquele jeito Ele vai botar o cocozinho, ó Opa, subiu, desceu Opa! Capãozão insano Então segue agora com as configurações, mano É nóis Tamo junto, valeu E foi aí pras configurações Então galera, depois de você ter visto aquele escape insano, mano Vou tá ensinando aqui pra você agora Como configurar aqui o seu Redmi Note 7 Ou qualquer outro aparelho da Xiaomi Pra deixar a sua sensibilidade perfeita Tá bom? Então você vai vir aqui em configurações, ok? Aí você vai vir aqui em sobre o telefone Essa primeira opção aqui Na parte superior Beleza? Aí você vem aqui em versão da MIUI Você vai clicar aqui sete vezes, ok? Pronto Você já é um desenvolvedor Você vai voltar Beleza? Agora você vem aqui em configurações adicionais Pode deixar até lá embaixo Perto do Google aqui, ó Configurações adicionais Clicou aqui em configurações adicionais? Beleza Você vai vir aqui nessa opção aqui de baixo Opções do desenvolvedor Clica aqui em opções do desenvolvedor Faz com calma, faz de boa E você vai caçar aqui, ó Vou caçando aqui Pode descendo devagarzinho Vou fazer aqui Pra você já ter uma noção mais ou menos de onde é Beleza? Pronto Você vai clicar aqui em menor largura Escala de animação Escala de transição Ou duração da animação Você não mexe Porque o Redmi Note 7 é um aparelho muito, muito bom Então pode deixar a animação aí em 1X Que seriam essas animações aqui, ó Pode deixar tudo em 1X, beleza? Menor largura Ele vai vir em padrão 392 Você vai apagar Que aí quando você for jogar Você bota 452, beleza? Você dá um OK Pronto, mano Ficou desse jeito Ele realmente vai dar uma comprimida aí No design do aparelho Fica menorzinho, beleza? Você vai voltar uma vez aqui Beleza Você voltou uma vez Você vai vir aqui na opção aqui, ó Idiomas e entrada, beleza? Clicou aí em idiomas e entrada Você vai vir aqui nessa última opção de baixo Velocidade do cursor Clica aqui e você arrasta totalmente aqui Deixando o máximo Ou então você deixa bem aqui Mais ou menos, ó Em cima do Do OK, beleza? Pode deixar aqui em cima do OK Dá um OK Pronto, mano Sensibilidade agora tá insana Pode ir lá no seu Free Fire Abre o Free Fire E que você vai vir aquele capazão insano, mano Só arrastar o dedo pra cima Bota no meio do cara Arrasta o dedo pra cima, mano Que é certeza que você vai subir o capa Beleza? Então o vídeo de hoje A dica é essa, tá bom? Você já pode estar configurando aí Seu Redmi Note 7 Pra deixar ele insano, ok? Então é nóis, mano Tamo junto Se você gostou da dica, mano Deixe seu like Se inscreve no meu canal Vou deixar também o canal De todos os meus outros parceiros aí Na descrição do vídeo, tá bom? Então é nóis Tamo junto, galera Valeu Fui E até o próximo vídeo É nóis Fui E até o próximo vídeo